Foram anunciadas hoje medidas para combater fraudes e reduzir os custos no pagamento do seguro-desemprego no país. A partir de agora, quando o trabalhador demitido sem justa causa pedir o benefício pela segunda vez em um período de 10 anos, ele já será pré-matriculado em cursos de qualificação. Antes, isso era exigido apenas na terceira vez que o trabalhador pedia o benefício. Com essa medida, será possível controlar melhor quem vai ser matriculado e também a presença nos cursos. Para mais informações, você pode ligar de graça para o 0800 726 0207 da Caixa Econômica ou acessar o site Mais Emprego.